Saiu uma nova atualização do Rubber Bandits e o jogo ficou mais insano do que nunca. Pois é, senhoras e senhores, decidi me aventurar novamente aí no jogo Rubber Bandits, desta vez junto com meu querido amigo Cory, meu querido inimigo Souzones e a minha querida namorada Juliana. E a gente quase morreu de tanto rir nesse vídeo. Dá uma olhada. Cor, brother insuportável. Eu mesmo. Quer um café, Cor? Ai, ai! O cara já mandou ao vivaço. Ai, caraca! Eu não queria falar nada não. Nossa, eu fiquei preso! Desgrama, calma aí, calma aí. A gente vai aquecer aqui. Dá porra, o sniper em mim. Nossa, quase pegou. Ai, ai! Ai! Ai, errei. Não! Ah, não. Peguei no water. Ai, você chutou. Vai, esquenta a água. Esquenta, esquenta, esquenta. Esquenta. Ai! Não! Meu Deus, eu derrubi a ajuda. Você jogou a Junar no banco da sala, velho. Eu jogou a Junar no banco da escada. Olha o core dos flamingos aqui, ó. Aqui, ó. Ai! Caceta! Sorzones, e Corey, e Ju, deixa eu mostrar um truque pra vocês, ó. Tá vendo esse ursinho aqui, ó? Tô. Ai! Nossa, você empurrou muito forte aqui. Aqui, ó. Eu vou pegar o urso e olha só. Eu aprendi a voar sem jetpack. Vai vendo. Aí, ó. Meu Deus! Meu Deus! Esse tempo todo, tudo que eu precisava era um urso. Olha! Ó! Ó! É um gigante. Ai, 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 ai! Gabi's Game Plays, velho, de profissionalismo. Gabi, a gente tá precisando de uma cadeira. Pega aí. Ai! Vamos de aleatório? Então, vamos aleatório. Vamos, vamos, vamos. Só apertar a barra de espaço aí, amor. Barra de espaço. Qual vai ser? Caça o lanche, viu? Matar os polícia. Os polícia. Knock out the cops, man. Essa aqui eu vou me sentir vida louca, cara. Crazy life for back. GTA San Andreas, a pouca chica. Gabi's Game Plays. Essa fase é nova, né? Tem um jaré aqui, mano. Eu vou até pegar um doflamingo aqui e vou tocar. Não! Nossa! Ó, devolvi na mão. Enxu superior aqui, mano. Peguei seu doflamingo. Eita, peixe, eu peguei a bazuca. Eu peguei a babão. Ai, eu mori sozinha. Não, eu tirei a bazuca. É pra bater nos tiras. Pera aí, deixa eu pegar o lanche. É pra bater nos cops, man. Me dá essa rosquinha. Me dá a rosquinha. O que? Ô, meu Deus do céu. Nossa senhora, é regaçando. A buca te caí. Esse é individual? Esse é. Sim. Quem bater em mais cops. Não! O que eu faço com esse tubarão aqui, cara? Cuidado, tubarão vai te pegar. Mordeu os tiras. Dá, olha ele. Morde os cops. Morda os cops. Morda. Ai, eu tô morrendo pra caçamba. Ô, desgraçado. Pum. Toma. Meu Deus. O pessoal está bravo comigo. Vem cá, vem cá. Come os tiras. Faz um lanche aí. Faz um lanche aí. Aê. Mano, onde é que eu tô, velho? Atira, velho. Atira, não tira, velho. Eu tô tentando levar o tubarão, mas ele tá contra... Ai. Meu Deus. Desculpa, Gabi. Sou mal necessário. Eu buguei muito forte, cara. Bate nele, bate nele. Eu não consigo bater. Eu não consigo bater com o pé de cabra. Por quê? Porque o pé de cabra é contra a lei. Ai. Pove. Pove. Ai, ai. Meu Deus, cara. O Query matou 14 tiras. Como, velho? Eu sou o verdadeiro Carl Johnson. Eu matei um Gabs ali mesmo. Ah, vambora. Calma aí. Cadê? Cadê o bicho? Vai, tubarão. Aê. Eu vou comer você. Aí, ó, comi, comi, comi. Meu Deus. Os guris tão como? Tão sortos. Aê. Beleza. Os guris tão como, fi? Usou um hack fedorento aqui, hein? Ah, eu tenho um segundo, pelo menos. De zero pontos. Como é que você conseguiu o título Brother Insuportável? Porque eu sou o Brother Insuportável. Porque ele é o core, cara. Ai, compreensível. Eu sou o Brother Insuportável. Tá, vamos ver qual vai cair agora. De novo? De novo. De novo. Qual é, véi? Aí não, mano. Aí não, cara. Aí é hack games. Aí é hack. Ah, vocês foram feitos um por outro mesmo. Vou ligar aqui o Game Shark, peraí. A fase da Japana, do China. É da Liberdade. Tem a Belinha ali, ó. Isso, a Liberdade. Chu. Calma aí, calma. Chu, me quebrou um pouco. O que eu fiz agora ali foi lindo, hein? Tome cops. Tome cops. Yeah, man. Não, não rouba meu miojo, cara. Pelo amor de Deus. Dá pato em você, toma. Meu Deus. Nossa, eu te odeio muito, cara. Eu te odeio muito, véi. Então, toma. Ai, era pra acertar o policial, desculpa. Ai. Talvez eu tenha explodido a todos nós. Me perdoem, família. Ah, talvez? Eu. Eu quebrei um prato na cabeça do policial, coitado. Opa. Filha da puta! Toma. Nossa, eu vou tocar o Molotov no pori. Toma. Toma. Toma, 12. Ah, eu tô pegando fogo. Não! Ai, mas eu tô tonto, velho. Eu não consigo. Ah, 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 ah. Ai. Meu Deus. Não! Ai, você pegou um George Peck, amor. Você consegue voar. Vou voar. Some daqui, hein? Some daqui. O policial é meu. Some, some. É o Tapas. É o Tapas. É o Tapas, vambora. Iai. Pera aí, relaxa. Três, dois, três e... Três. Não! Só me daqui. É meu, é meu. Ah, como é que você tá roubando meus kills, velho? Você treinou isso em off, Suzones? Eu treinei. Não! Eu não conto pra vocês, mas eu tô treinando pro campeonato mundial de bandidos de borracha. É justo. E o Quarry, então, nem se fala, né? O Quarry já arranjou um tiro. Eu estou profissional aqui. Entrei pra lá de overbent. Eu nem sei quando eu matei, velho, na adrenalina, velho. Ah, fui terceiro. Nada mal. Consegui um ponto. Ah, bom demais. Consegui um pontinho. Tá, eu vou fazer agora o papel do chato que vai voltar fora em algum outro lugar. Vamos botar em outro. Vamos botar em outro. Cada um, porque vai, né? E de novo no negócio de policia é difícil. Sei lá. Vamos em cada um, menos no caça-lanchinho, vai. Só apertar aí. Morou. Beleza. Ju? Eu já pusei... Ah, tá, foi. Vamos lá. 3, 2, 1. Esse é bom, hein? Esse é bom, hein? Nossa, esse é uma bosta, velho. Nossa. Nossa, passa a bomba. Esse é uma bosta. O de primeiro ganha, Ju. Vamos ganhar, então. Vou zerar isso aqui. Quem virar o fogo de artifício ganha, velho. Vamos. Basicamente... Não pode começar eu, que eu escolhi o game, tá, jogo? Por favor, obrigado. Não pode começar você. Oh, filha da puta! Não! Ai, ai! Não! Não! Nossa! O cara se jogou, velho. Eu não sabia que era um buraco, velho. Não! Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora, eu não fiz nada. Não, peraí, peraí. O core tá muito... Não! O core tá muito escondido. Vamos lá pegar ele, eu vou te ajudar. Eu estou avocado aqui. Eu não consigo. Nãããããi! Eu vou morrer! Nãããi! Aqui. Aqui, aqui, pega o core. Ai, eu tô fazendo o buraco aqui. Aqui, pega o core. 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 Não! Pega não! Pega não! Pega ele! Ai! Ai! Nossa, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus! Tá com a churra, tá com a churra, tchau! Para e eu falo ai! Souzones, Souzones, cadê você? Cadê você, Souzones? Eu ganhei! Você tá quietinho, senão tá... Mata Souzones, mata Souzones, Souzones. Olha aqui, filha da mãe! Eu só vi o número! Aqui! 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 Ai, Souzones! Souzones, cadê? Souzones, cadê? Souzones, cadê? Aqui pra ganhar ali não! Porque eu, ele tá com quadro e você vai perder! Mano! Virei uma bomba atômica, velho! Nossa, eu tô tremendinho ali, filha! É os guri, vambora! Mano, eu passei de pessoas que estavam perdendo pra vencedor! Eu fiquei no campus a partida toda e perdi! Cara, eu fiquei invisível igual um camaleão ali, velho! Pera que eu só me toquei quando ele tava quietinho, eu falei... Ah, Souzones caiu? Não! Deixa eu ver o outro, eu vou colocar... Eu vou nesse de arremessar bombas, senão... Eu vou no do Seguru, não, eu queria ir no outro, tudo bem! A gente não ganhou mesmo, então tá safe! Como é que tem que fazer esse? Meu Deus, tem jetpack! Todo mundo tem jetpack! Nossa, vai ser bom, velho! Vai ser bom! Esse de tacar bomba nos outros, só que vai estar todo mundo voando! É de time? Não! Tô no por si! Ai, meu Cristo, alado! É cada um por si, você está rindo! Tá, cadê as bombas? A bexiga! A bexiga! Ai, meu Deus do céu! Eu esqueci qual era o botão que atacava! Pra balançar isto aqui, é bomba! Pra balangar... Não! Pra balançar isto aqui, é bomba! Pra balangar... Pra balançar isto aqui... Não! Por que que você segurou? Ai! Eu vou botar com o hack do CJ! Ui, ui! Nossa! Nossa, que mentira! Eu dei o hack da observação! Não! Mano! Você para de hackear! Eu sou o One Piece, velho! Receba! Nossa, Gabs! Você acabou da mãe! Eu sou burro pra um cacete! Eu morri pra água, velho! Ai! Ai, eu estou com medo! Ai, explodiu! Você morreu mesmo! Amor, vem cá! Vem cá, amor! Deixa eu te mostrar um bagulho aqui! Aqui, amor! Aqui, ó! Caramba! O boy ajuda com todas as vidas, velho! Botão direito, Ju! Oia! Segura o botão direito! Não, não quero o coco! Eu quero a bomba! Nossa! Você jogou um coco! Vou jogar o Solzones aqui, ó! Tó, Solzones! Vai, Solzones! Não! Desculpa, Ju! Não foi minha culpa! Não! Meu Deus! Onde eu... Cara, eu saí do mapa, velho! Ai! Ah, não! A Ju ganhou! Não! Não! Calma, calma! Calma, calma! Isso, boa! Cara, eu voei muito pra fora do mapa! Uma no core! Uma no core! Uma! Vai, Ju! Vai, Ju! Não! Agora empatou! 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 Nossa! Joga eu nele! Joga eu nele! Among Us! Ai, meu Deus do céu! Cadê as bombas, velho? Sumiu! Cadê as bombas? Eu não vi bomba nenhuma! Só tem umas 300 aí a frente de vocês! Meu Deus! Caraca! Tem que virar de frente pra ele atirar! Tô ligado! Mas é que minha coordenação motora é bem difícil! Ai, ai, ai! Ai, não! Pegou o segundo, mano! Tá ótimo! Ganhou três pontos! Bom, eu acho que está um pouco difícil alcançar! Você acha que ele vai ganhar? Sozones, eu e você fazemos um 69, você percebeu? 69 ali, velho! Ai, 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 ai! Que bela observação, Bex Azevedo! Obrigado! Tá, qual que é? Cara, é o mito das bandidos! Eu vou não estar aqui porque eu quero bater em vocês! Eu vou não segurar o porquinho! Ah! É! É, eu estava com saudade de socar a cara de cada um de vocês! Agora é o pau comer, fi! O pau comer! 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 Tá, vamos lá! Eu vou começar bem! Eu vou começar atacando uma salsicha na cara do Sozones! E eu taquei mesmo! Você sabe que aquele não sou eu, né? Ah, eu achei que era você o bandido... Não, é você assim! Você é o bandido! Não é? Opa! Olha o Star Wars Addictive aqui, ó! Eu tô aqui em baú! Peraí! Oh, como é que... Ah, eu não posso dar espadada em ninguém. Não, mas pode tacar uma salsicha aqui, ó. Ah, isso é interessante, velho. Cor do Flamingo. Não, 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 Flamingo não. Nossa, não estou vendo nada. Não, você pegou no ar. Não, meu Deus. Nossa, eu ia jogar mais um espaço. Ai, porra. Nossa, eu fui jogado. Uh, olha o pai aqui com a armadura de ferro dos deuses. Nossa, que mentira, ele pegou no ar. Ele é o Jacques Chan. Toma. Ai, eu estou... Ô, desgraça, velho. Peraí. Pô, minha armadura bonita aqui, ô. Vocês são pro player, viu, ô, Matrix do caceta. Para de pegar no ar, mano. Ô, dá nocaute no quarry logo, ele vai ganhar, mano. Não, você vai ganhar se ele ficar em segundo. Sai, Gabs, bate nele, não. Eu quebrei a salsicha. Aí, a salsicha. Gabs, bumbo, bate no quarry. Ai, ai, ai. Não vai ganhar. Aí, acabou. Ó, o Flamingo, ó, o Flamingo. Ai, eu bati. Bati, bati no cordas. Vou de rope. Para de você em mim, velho. Ai, para. Ai, para. Ai, vou playtime. Uh. Pega a cadeira aqui, ó, pra sentar. Toma. Ae, ai. Nãããããããi. Opa. Toma. Oh, meu Deus do céu. Ai, eu não tenho mais pra pegar. Oh, meu Deus do céu. Não, amor, não. Para de me dar pro lado. Para de me dar pro lado. É o Shurin, vamos embora. Quem ganhou? Quem ganhou? O Sodonis. Caraca, mano. Ok, tá. Ainda tem jogo, ainda tem jogo. Dois pontos de ganhável, lascou. Ainda tem jogo, let's go. Tá, eu vou no... Fuja com o máximo de dinheiro, sobrevive. Eu vou no aleatório, Dennis. Eu vou nesse daqui porque eu não sei. Eu vou no porquinho. Sobrevive até o fim para ganhar. Ai, nossa. Esse é o das vidas? Eu não sei. Tô triste, velho. Ou esse é eu que fica jogando um monte de merda na cara. Saúde, amor. Tá, agora. É agora, hein? Eu já peguei a manha aqui, já peguei a maldade. Tô vendo, Shanks, como tu pegou a manha, velho. Cara, eu vou matar o Gabs num nível que ele não tá ligado. Toma. Chega aí, vem pra cima aqui, vem pra cima aqui. Eu tenho uma arma aqui e eu não tenho medo de usar. Toma. Nossa, nossa, peraí, peraí. Ai, ai, ai. Eu tô confuso, eu não tô andando direito, peraí. Não, perdi meu jatinho. O dedinho, o jatinho. Ok, relaxou, relaxou. Ai, ai. Ai, caiu. Me jogaram do bagulho aqui. Oh, louco, Matrika. É o hack da observação. Oh, merda. Tchau. Oh, man. Oh, man. Não dá pra pisar no Bobaba. O que é isso? Que que é isso? Não, o que que é isso? Ah, mano. Eu perdi uma vida. Opa. Eu tenho o martelo do Thor, cara. Eu tenho o Ionir. Nossa, eu tô aqui o Franco. O que é isso? Opa. Vocês viram isso? Você viu isso, seus olhos? Eu vi, eu vi. Ah. Eu quase pisei no botão. Oh, mano. Eu quero aclarar a arma de novo, velho. Vou meter a porrada. Vou meter a porrada. Vou meter o peixe, ó. Peixarada aqui, ó. Boa. Ô, Gabs. Toma. Oi. Nossa. Não, eu me matei sozinho, cara. Mano, o peixe não acerta seus olhos. Oh, eu tenho uma armadura, cara. O botão não funciona mais, cara. Que é isso? Por que que eu tô pegando fogo? Ué? Eu não entendi. Ah, uma granada. Peraí. Não. Não, não, não. Ah, não. De novo, não. Vou ficar aqui. Não, não. Socorro, 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 socorro. Socorro, socorro. Socorro, socorro. Peraí. Tem uma C4. Cor. Nossa. Meu Deus. Ah, o único jeito de matar é ela jogando pra fora. O único jeito de matar. Tá pegando fogo, bicho. Ai, não. Não. Não tá mais funcionando, cara. Não tá mais funcionando. Mano, a Ju, ela tá farmando essa arma. Ela já pegou umas 5 vezes, cara. Peraí, eu vou me proteger com o lixo aqui. Calma aí. Ai, não. Não. Que pariu. Ai, perdi. Cara, eu voei muito alto, irmão. Meu Deus, levanta. Eu vou pegar, eu vou pegar o jetpack. Ih, ai, não. Eu já perdi o jetpack, velho. Taca a tela de tubo nele. Um pistoleiro. Ai. Ah, não. Você verão. Ô, granada do seu lado, Ju. Granada. Essa, essa tá competição. Não, o bicho não levanta. Levanta, menino. O bicho não levanta. Ah, não. Lascou, lascou, lascou. Ah, não. O bicho não levanta mais. Nossa. Ele é um prora. Ai. O corte é invencível. O corte é invencível. O corte é invencível. Tá, tá. Realmente foi bom. O meu bicho, ele droga e não volta. Parece uma pica mole. Ai, não. Ai. Eu descobri 1 milhão por hora e é isso, velho. Essa tá competida, velho. Um frango, cara. Vai, gente, vou até com frango. Peraí, será que dá pra fazer um negócio, peraí. Não! Que trairagem, velho. Entendi o drama. Mamou, mamou. Pode jogar? De novo, de novo, de novo. Toca ele longe, toca ele longe. Toca ele longe, toca ele longe. Toca ele longe, toca ele longe. Dá pra você pegar... Ou isso, né? Nossa, nossa senhora, foi muito longe. Como não? Peraí. É que ele ganhou porque ele juntou pontos. Eu tava em segundo. Aaaaah. Ai, ai. Eu ainda tô confuso. Mas a Ju não jogou ele pra fora. Esse é bom, esse é bom. Sim, Gabs, mas ele juntou pontos. Caraca, que filha da mãe, velho. Que maldito, que desgramento. Ele saiu com três pontos, entendeu? Que menino experiente. Nós já estávamos fadados ao fracasso, infelizmente. Ae, parabéns. Eu ganhei roupinha agora. Parabéns. Eu acho que você ganha. Ganhei roupinha. Tchau.